Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Damiro Luquezzi, então vamos para mais um vídeo, né? Vou colocar aqui para vocês mais duas músicas legais do Almir Gui Neto. Eu já coloquei nos vídeos passados duas músicas. O Almir Gui Neto tem muitas músicas, então são músicas que fazem parte da roda de samba de cada um. Todo mundo que participa de uma roda de samba conhece as músicas do Almir Gui Neto. Então aqui eu vou colocar mais duas para vocês, tá? Elas estão em Ré Maior, são músicas simples, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Lembrando que eu estou colocando em todas as músicas que eu coloco aqui no canal, eu coloco também a cifra. Então você acessa no link da descrição do vídeo, você acessa que você vai ter a cifra de todas as músicas que a gente estiver compartilhando aqui com vocês, ok? Então vamos lá. Música em Ré Maior, do Almir Gui Neto. Destino de Maria, vamos lá. Tudo que Maria tinha, tudo que Maria tinha de valor Como fosse uma durinha, bateu asas e voou Voou, 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 tudo que Maria tinha de valor Como fosse uma durinha, bateu asas e voou Nascida e criada no morro, no meio da malandragem Nunca foi de vadiagem, sempre foi de trabalhar Mas o destino fez Maria se apaixonar Por alguém que não lhe amava e só quis se aproveitar Por alguém que não lhe amava e só quis se aproveitar Quem diria, quem diria, quem diria, a menina Maria ia desencaminhar Quantas donzelas que tiveram a mesma sina O destino da menina que queria se casar Pois amar sem ser amada não é mole de aturar Pois amar sem ser amada não é mole de aturar Vamos pra próxima agora Em ré maior também É, pois é É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu, me fugiu, ainda levou O sonho que guardei de amor levou É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu, me fugiu, ainda levou O sonho que guardei levou Ora, vem agora pedindo pra voltar Chegou fora de hora pra chorar Me falou do passado Que penou um bocado Encontrou a maior lição No suor de uma solidão Ora, meu bem Há quem mora quem já lhe esqueceu A verdade é que agora eu sou mais eu O que mais hoje eu digo É dizer vem comigo E por isso eu lhe digo não Vai escutindo na solidão É, pois é, nem o galo cantou E três vezes você me traiu Me iludiu, me fugiu, ainda levou O sonho que guardei levou O sonho que guardei levou Então é isso aí pessoal Ficou bem bacana Então vocês treinem também essa música É legal pegar a letra, entender o que está acontecendo Se está dentro do quadradinho Se tem subida ou não Para você poder incluir no seu repertório E poder estar tocando nas rodas de samba Porque a hora que você chama esse tipo de música Numa roda de samba Todo o público conhece E o grande segredo da roda de samba Está aí, você colocar músicas Que agrade o público Que o público também possa cantar junto Ok? Então quem gostou dá um curtir Compartilhe com seus amigos E se inscreva também no nosso canal Lembrando que as cifras Estão na descrição desse vídeo aqui Valeu? Se você quer aprender e se desenvolver No cavaquinho corretamente E sem perda de tempo Conheça meu curso de cavaquinho 2.0 Um curso passo a passo E com meu plano de estudos comprovado Junte-se também aos milhares de alunos já formados Então te vejo lá E com meu plano de estudos comprovado